É isso mesmo, as notícias das últimas horas têm sido os destaques das ações da Polícia Militar, não somente para São Mateus, mas como também para a região. Ao que se diz respeito, as manobras que estão sendo realizadas por alguns jovens aqui no município de São Mateus e também nas cidades vizinhas, que é o famoso grau. Também estão sendo adotadas por esses grupos o uso de cadrô, que é a retirada do escapamento original da moto e colocado um outro que é considerado barulhento. Mas para isso, vem os registros que a polícia tem recebido nas últimas horas. Não somente, como eu falei, na cidade de São Mateus, mas também na região. Mas olha só esse registro que ganhou repercussão nas últimas horas e que vem aqui da cidade de São Mateus, que a polícia já teve acesso, inclusive. Olha só. Exatamente esse tipo de situação que a polícia tem recebido inúmeras denúncias nas últimas horas. também nas cidades vizinhas, como o Alto Alegre do Maranhão, a polícia militar foi para cima. E olha só o resultado. E olha só o grau de chava. É. Só só o grau meu. Olha a bagunça que estava nessa cidade agora. Mas se arrependeram da sorte. 10 motos. 10 motos apreendidas. Já para São Mateus, o anseio da comunidade tem sido um só. Uma ação mais enérgica da polícia, quanto esse tipo de comportamento de alguns jovens fazendo uso de motocicleta. Olha só essas imagens registradas ontem no bairro Bela Vista, aqui na cidade de São Mateus. Olha só. Mas o resultado disso foi além. Um jovem foi apreendido, de acordo com informações, e conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal, junto com a motocicleta. Fruto também dessa ação da polícia, motocicletas com adulterações foram recolhidas e entregues à autoridade judiciária. Já na cidade de Itapecuru, a polícia também fez a sua parte, através de denúncia. Em torno de 15 motocicletas foram recolhidas. Olha só esse registro. Aqui a moto do Issa, zoar dentro, que estava tentando em Itapecuru. Dá falta, ainda falta. Esse registro vem sendo feito em várias cidades em torno aqui da nossa região. São denúncias que estão chegando para as autoridades policiais quanto à questão, principalmente, da manobra, através de uma roda de motocicleta, que é o famoso grau. E também motocicletas com o uso de cadrô fazendo barulho. São denúncias que têm despertado para polícias ações que têm sido intensificadas. Aqui no Batalhão de Polícia, o Major Milton disse que as operações irão se intensificar. Voltamos aos nossos estúdios.